Eu vou dar uma ajudinha aqui, hein? Todo mundo fica calmo. Vamos tirar vocês daí. Os dons estão seguros com a polícia. Agora vou cuidar do senhor da cabeça estranha. Bom trabalho, inseto. Estragou minha grande noite, mas tudo bem. A gente está ao vivo. Gostou? É o Projeto Olimpos em ação. Concluí enquanto você brincava com os dons. Então essa é a última moda de Paris. Desculpa dizer, mas essa cor não combina com você. Estou tentando revitalizar a máfia aqui. Exige uma liderança de longo prazo. Agora, o longo prazo chegou. A garantia das peças pode ser de longo prazo, mas você é louco. Não. Só sou um cara que entende de relações públicas. A cidade não leva mais a mágia a sério. Não nos respeita. Mas depois que me virem acabar com você, tudo isso vai mudar. Hora de voltar aos dias de glória. Não posso mexer e me acertar com a cabeça. Preciso ser rápido. Posso dar um curto nesse equipamento. Capitã Yuri Watanabe mandou um abraço, aliás. Aquela é inútil. Não me gostaria nem tentando a vida toda. E aí? Fim! 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 E aí? Eu não vejo isso acabando pra mim. Não posso deixar ele me acertar com a cabeça. Você vai morrer! Melhor eu desviar disso. Que cabeça pura! Eu não vejo isso acabando pra mim. Eu não vejo isso acabando pra mim. Eu não vejo isso acabando. A CIDADE NO BRASIL Preciso ser rápido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali Posso atacar depois que ele vier pra cima Preciso ser rápido Vou te destruir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vejo isso acabando pra mim Posso atingir ele depois dessa investida A Capitã Yuri Watanabe mandou um abraço aliás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só pra avisar que essa obsessão por respeito É coisa de gente muito insegura Insegura vai ser sua cabeça arrancada A CIDADE NO BRASIL Contra a verdadeira A A H? A CIDADE NO BRASIL stör扇 do top POSE Tá Bpero Socorro Determos arte 41 ar menos vai está se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Preciso ser rápido. Tchau. Tchau. Que cabeça pura. Você já era a cabeça de Deus. Vou te ensinar a respeitar os inferiores. Acho que já aprendi isso faz tempo. Não posso deixar ele me acertar com a cabeça. Socar a cabeça dele é tipo socar uma parede. Feita de aço maciça. Você já era a cabeça de teia. Melhor cabeça de teia. Veja lá o que tiver na sua cabeça. Que cabeça pura. Tchau. 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 Ah! A última vez você falou alguma coisa sobre medo. Como se sente agora? Sou elegante. A CIDADE NO BRASIL Me sinto mal pela capitã, mas pelo menos esse lixo morreu. Quem disse que morreu? A CIDADE NO BRASIL Chef? A CIDADE NO BRASIL E sicher está longe, o A B CR modelsチャンネル. who we've taken